Você sabia que nós temos aqui uma história policial de uma banda brasileira que só cantava em inglês? Essa banda se chamava Folhas, uma banda paulista que fez ali muito sucesso nos anos 70. E muita gente pessoal dançava essa música ali agarradinho pensando que era uma música romântica e que na realidade se tratava de um assassinato. Agora uma pergunta que não quer calar. Será que essa música foi composta ali como uma retratação? Ou então como em forma de arrependimento pelo que o cara fez? Ou seria apenas uma obra de ficção ali? Vamos juntos conhecer essa história. Hoje nós vamos falar de uma música que foi baseada em um crime. A gente não sabe se é uma ficção ou se realmente é uma história real. Mas ela está ali descrita numa música que se chama Mindstake. Da banda Folhas. Uma banda paulista que fez muito sucesso ali mais ou menos na década de 70. Cantando músicas exclusivamente em inglês. O Mindstake ela teve ali muito sucesso no ano de 1973. Mas hoje, hoje em dia, a gente ainda escuta ela em algumas rádios. E tem muita gente que gosta dessa música. Só que não conhece a história por trás da letra. Porque muita gente não gosta de ficar traduzindo músicas. Coisa que eu sempre falo que é um erro. Nós devemos saber o que estamos escutando. O que estamos ali, ó, cantando também. A trama conta um caso de um homem que conheceu uma linda jovem. E como ele mesmo diz que ela era muito faceira. Ele também nos conta que durante a sua vida ele viu muitas coisas. E que algumas delas ele jamais esquecerá. Então ele começa contando que foi mandado à prisão. Por ter assassinado a sua esposa. Ela o traía com outro homem. E ele perdeu a cabeça. E no momento de fúria, com um único tiro certeiro e mortal. O arrependimento foi imediato. O assassino foi parar em um presídio. E diz que espera pagar por tudo o que deve. Mas tenha certeza de que... A mulher da sua vida se foi para sempre. Agora vamos falar um pouco da história da banda Folhas. Ela foi formada ali em 1969 em São Paulo. E teve a seguinte formação. L. Santo Estevão no teclado. Paulo Fernandes na bateria. O Oswaldo no baixo. E o Wagner Pitão na guitarra. E os quatro se revezavam ali no vocal. Eles começaram a sua carreira fazendo ali cover de bandas que tocavam nos Estados Unidos. E também na Inglaterra. Mas depois entraram no humor de também fazer as suas composições em inglês. Em 1973 lançaram então seu primeiro LP. Dead Faces. E esse disco só tinha canções em inglês. Desse disco foi extraída a música My Mistake. Que contava a história de um assassinato passional. Essa ideia galera de contar histórias trágicas. Ela tem origem ali no blues. O blues que fazia muito isso. Contar histórias trágicas ali do dia a dia que acontecia. Com toda a sua característica de notas musicais. Esse compacto com a música My Mistake. Ele acabou ali batendo um recorde de venda. Foram mais de 400 mil cópias em apenas 3 meses. E o sucesso desse disco foi tão grande. Que logo foram sacadas mais 3 músicas. She Made Me Cry. Let me tell my whole story. My happiness finished so fast. My... She didn't love me no more. I never did before. I've tried to do all the things That I almost never did before. My life have changed just because of you. E Forever. I wanna feel your hands on my face. Todos esses três compactos atingiram as vendas de mais de 300 mil cópias. Mas esse disco também foi lançado em 1975 no mercado hispânico. Com o nome de Horace. E eles conseguiram ali com esse disco lá fora ganhar disco de ouro. Em 1977 a banda Folhas ela deu uma mudada. Eles aproveitaram então ali o período da discoteca. E lançaram em disco essa nova roupagem. Mas como nem tudo são flores. Alison Stemmel resolve então sair da banda Folhas. Entrando em seu lugar o Marinho. Marinho que é ex-Casa das Máquinas. A entrada de Marinho na banda Folhas levou uma mudança. Eles então começaram a fazer composições em português. E mudaram o estilo. Começaram a tocar então o rock progressivo. Esse disco então trouxe uma mudança. Mas ele virou cult entre os fãs da banda Folhas. Aí vocês vão me perguntar. Marcelo o que é cult? Cult é o seguinte. É algo que é lançado. Não faz tanto sucesso na época de lançamento. Mas depois o pessoal redescobre isso. Isso acontece muito com o filme tá. Que é lançado por exemplo agora em 2024. É lançado um filme. E daqui a pouco. Lá em 2026. O pessoal redescobre esse filme. Começa a passar ali de boca em boca. E o pessoal começa a assistir. E esse filme acaba tendo mais sucesso. Em 2026. Do que no ano de 2024. Que foi o seu ano de lançamento. Em 1978 o Oswaldo decide sair da banda. E ele então é substituído pelo baixista João Alberto. Que também é a ex-casa das máquinas. Em 1980. O Elio Santos Estêvão. Que era o tecladista original da banda Folhas. Resolve retornar. E com isso também resolve acantar. E compor novamente em inglês. Pouco tempo depois então Marinho. Também resolve abandonar a banda. A banda então ficou com a seguinte escalação. Pitão na guitarra. Paulo Fernandes na bateria. Elio Santos Estêvão no teclado. E João Alberto no baixo. Ali no ano de 2007. Elio Santos Estêvão resolve abandonar de vez a banda. Então Pitão, Paulinho e João Alberto. Resolve não ter mais um tecladista fixo. E sim tecladistas especialmente convidados. Para cada apresentação. Essa forma que eles se encontraram. Deu tanto certo. Que o pessoal já ficava na expectativa. De quem seria o tecladista. Para aquela apresentação da banda Folhas. Mas em 2010. Tudo muda. Elio Santos Estêvão. Elio Santos Estêvão Jó. Tecladista. De renome. Entra para a banda Folhas. O Elio Santos Estêvão. Para quem não sabe. Ele é considerado um garoto prodígio. Nos teclados. Ele já fez muitos trabalhos. Para grandes artistas. Aqui no Brasil. Ele já trabalhou com Eliana Lima. Raça Negra. Negretor de Júnior. Soeto. E a banda Arte Popular. Em 26 de 8 do ano de 2018. Elio Santos Estêvão nos deixa. A banda Folhas. Continua em plena atividade. É só dar uma olhadinha no site dos caras. Agora em 2024. Ela continua com o Pitão e Paulinho. Da formação original. Juan Alberto e Elia João. Se apresentando em todo o Brasil. E no exterior. Com recriações de sucesso. Do rock inglês. E norte-americano. Especialmente de B.G. Creedence. Elvis Presley. Rolling Stones. E a banda Beatles. A banda Folha. Tem em sua discografia. 17 discos gravados. Sendo eles de estúdio. Coletando esse ao vivo. Bom amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui. Para dar aquela moral. Aquela força. O nosso canal está precisando. Da força de vocês. Então dá aquele joinha. Quem não é inscrito ainda. Se inscreve aqui no canal. Coloca aqui. Marcelo. Eu gostaria de saber. Sobre a música tal. Da banda tal. Que a gente dá um jeitinho aí. Dando para fazer esse vídeo. A gente vai fazer. Tá legal? Muito obrigado a todos vocês. E fui.